Este capítulo narra um momento difícil na vida de Abraão e Sara. Difícil, mas também extraordinário. Deus havia chamado Abraão para ser o pai dos fiéis, mas a sua fé não havia sido perfeita. Ele mostrara a falta de confiança em Deus, ocultando o fato de que Sara era sua esposa e depois no seu casamento com Agar. Para que atingisse a mais elevada norma, Deus o sujeitou à prova mais severa que um ser humano foi chamado a suportar. Deveria oferecer o seu único filho em sacrifício. Abraão chamou Isaac e lhe disse que precisavam oferecer sacrifício em uma montanha distante. Isaac tinha ido adorar com o pai muitas vezes e por isso não ficou surpreso. Lado a lado, pai e filho viajavam silenciosamente. O patriarca não tinha ânimo para falar. Seus pensamentos estavam em Sara, mãe carinhosa, preocupada, e pensava qual seria a sua reação no dia em que ele voltasse sem o filho querido. Ela também morreria com o filho. Chegaram ao lugar do sacrifício. Com voz trêmula, Abraão contou ao seu filho a mensagem divina. Isaac recebeu a informação com terror e espanto, mas não o pôs resistência. Ele poderia escapar? Era jovem. Isaac, porém, tinha sido educado desde a infância a uma obediência pronta e confiante. Por isso, se entregou com voluntária submissão. Ele tinha a fé do pai e sentia-se honrado por ser entregue a Deus. Mais do que isso, com ternura, procurou aliviar a dor do pai e o ajudou a amarrá-lo ao altar. Por que Deus fez isso? Foi para impressionar a mente de Abraão com a realidade do Evangelho, bem como para lhe provar a fé. O céu inteiro contemplava com espanto, com admiração, a estrita obediência de Abraão. O céu todo aplaudiu a sua fidelidade. Abraão não procurou esquivar-se de fazer a vontade de Deus. Durante aquela viagem de três dias, ele teve tempo suficiente para duvidar de Deus. Poderia ter raciocinado que tirar a vida a seu filho faria dele um homicida? Um segundo Caim? Poderia ter alegado que a idade o dispensaria da obediência? Ele tinha 120 anos. Mas o patriarca não procurou refúgio em qualquer dessas desculpas. Abraão era humano. Suas paixões e afeições eram semelhantes às nossas. Mas ele não se deteve a discutir como a promessa poderia cumprir-se caso Isaac fosse morto. Não se deteve a arrazoar com o seu coração dolorido. Sabia que Deus é justo e reto em todas as suas reivindicações e obedeceu a ordem à risca. E porque creu e obedeceu, a sua atitude foi recompensada. Está você passando por uma prova muito difícil? Talvez Deus queira testar a sua fé. E talvez Deus queira, ao final do processo, fazer com que você lhe permita novamente ser o único dono do seu coração. Desfrute hoje da companhia do Pai Celestial.